O Jali vai dar uma movimentada boa na cidade A gente tem esse tempo todo de paralisação, de toda a dificuldade da pandemia E com certeza o Jali vai ser o começo de uma nova temporada para todo mundo Está todo mundo super ansioso Futebol do Sul é vista já fora do Brasil Então é um evento muito grande e eu acho que só tem coisa boa para trazer para o município Eu sou daqui, sou do interior, então isso enaltece O que fala do sertão, o que fala do Nordeste, a gente sempre gosta Então, ali nos sertões eu acho que é perfeito para falar sobre isso E aí 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 E aí